Opa, finalmente mano conseguimos aqui os diamantes, então vamos vir aqui arar uma terrinha e agora vamos colher os nossos diamantes mano Beleza, então tá feita a nossa produção de diamantes mano e véi, olha só isso Nesse vi, tá, será que eu tenho que explicar? Vocês acabaram de ver A gente vai zerar o Minecraft, só que a gente pode plantar qualquer item Basicamente isso, então não tem muito o que falar, então se inscreve no canal, se inscreve no canal do Hurt aqui que tem na descrição e bora pro vídeo Só que tem uma coisa mano, você tá vendo que a gente tá começando com esses brocos de osso? Eita, tô vendo gelé, tô cheio de broco de osso aqui, eita meu amigo, dá pra pegar de novo? Só com picareta mano, galera eu vou mostrar pra vocês o negócio véi, Hurtão, me segue aqui véi Vou pegar aqui uma madeirinha e vou fazer uma crafting table E o que você vai fazer com essas madeirinhas gelé? Então, eu vou fazer uma crafting table, beleza, agora eu vou pegar esses gravetos que eu tenho aqui Fazer uma, é só pra demonstrar, uma enxada de madeira, beleza? Uma enxadinha tá, enxadinha de madeira, tudo certinho, bonitinho Ó, agora Hurtão, eu vou aqui, eu tenho uma semente, uma semente eu posso plantar né? Tá, dá de novo aqui gelé Beleza, mas eu tenho um graveto Um gravetinho bonitinho É o que mano? Pera aí gelé, vou usar o bone mil pra crescer esse negócio gelé Véi Ó meu amigo, gelé quebra aí Não, não é possível E eu vou plantar mais, eu vou plantar mais Mano, olha só que da hora véi A gente basicamente tem plantação infinita aqui A gente começa né, com farinha de osso, só pra, com esses blocos de osso Só pra facilitar um pouco, porque senão ia ser chato a gente ficar matando esqueleto pra conseguir isso aqui né galera Vocês não iam aturar a gente aqui Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouco de pedregulho aqui Já sei, eu quero, eu quero, opa Eita, meu amigo, calma aí gelé Eu quero uma armadurinha de couro mano Não, na verdade eu preciso de comida, então eu vou plantar Vem cá Hortão, ó Eita, calma aí gelé, o que que foi? Eu vou vir aqui nessa, nessa, nessa montanha Eu preciso de um porco, de um porco não, de um pouco Dá pra, será que pedregulho acho que não deve dar pra plantar mano, porque ele é bloco, não item né É, então gelé, não dá pra plantar, só item mesmo Mas, eu tenho uma carne aqui e, bom, normalmente a gente plantaria pão Só que assim, ô Hortão Ah, o que que foi gelé? Eu sou diferenciado Eita, meu amigo, o que que você vai fazer gelé? Eu vou fazer uma fornalha aqui, tranquilo, beleza Certo, uma fornalha Agora eu vou assar Certo, você tá assando um bifinho Já sou aqui gelé, já sou, já sou Vou pegar o bifinho, vou vir aqui ó E vou, eu tenho uma terra infértil Certo, uma terra infértil gelé, o que que você vai fazer? Vou arar ela, vou virar uma terra, vou arar ela de novo, ela vai virar uma terra arada E eu vou plantar carne E vai crescer a carne, e vai sair carne Não, 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 gelé, não, coloca de novo, coloca de novo, quebra Eita, meu amigo Mano, isso aqui é muito da hora, véi Ô, gelé, é muito estranho, mano Porque a carne tá assada, você já parou pra pensar que você tá plantando carne assada e tá vindo carne, mano? Meu sonho, véi, sonho de qualquer gaúcho, mano, ó Fazer um churrasco assim, plantando as coisas Hortão, vou colocar mais aqui carne, véi Agora eu vou colocar bastante aqui Agora literalmente você tá fazendo uma plantação de carne, né, gelé? Plantação de churrasco, nossa, que coisa linda, mano Ai, meu Deus, véi Eita, eu acho que eu plantei alguma coisa errada Ah, plantei bonimil Caraca, a gente podia literalmente plantar bonimil, né? É, dá pra plantar bonimil, gelé Que estranho, mano Peraí, você planta bonimil e usa bonimil pra crescer o bonimil, mano Não dá pra pensar nisso, gelé, que coisa estranha Caraca, é literalmente infinito, então, bonimil Ué, eita, eu acho que eu coloquei enxada também, gelé Acho que você pegou todas as enxadas Como assim, velho? O cara plantou uma de enxada Tá, Hortão, se você tá vendo aqui na frente, né? Que tem um negócio bem interessante pra gente Eita, tô vendo, gelé Então, eu vou fazer uma picareta nova aqui E vou... Bah, bem que podia dar de plantar as pedras, né? Mas não dá, então tá bom Não! Eu choquei fora os itens que eu não devia É que eu quero fazer umas ferramentas melhores, Hortig Antes de a gente ir pra esse templo aí, véi Porque tô meio que com receio desse templo me assombrar, mano É, gelé Sempre acontece de ter algum monstro aí dentro, viu? Sempre tem um zumbizinho escondido É Eu não tô ouvindo nada por enquanto Mas, melhor prevenir do que remediar, gente Sempre levem isso pras suas vidas, tá? E... É, sempre bom, viu? Sempre bom E tem alguma forma de conseguir pedra? Acho que não, né? Nenhum item vira pedra, né? Não, gelé Não tem nem como, mano Mas se a gente conseguir algum minério, dá pra plantar Verdade, véi Nossa, mano Toma aí, Hortão Um pouco de espada aí Eita, beleza Tem uma picareta pra ele também? Tem também, véi Vamos entrar aqui no templo, mano Ver o que a gente vai conseguir aqui Tudo que a gente conseguir aqui, a gente vai conseguir plantar, provavelmente E não tinha nenhum bicho aqui, mano Tá ótimo Tem nada aí, gelé Toma cuidado Não cai, não Não cai porque lá tem uma armadilha, véi E o amigo aí Profissional, né? Colocando vários blocos aí, gelé É, véi Cai Uh Boa Hortão, olha o chat O quê? Ah, não Não é possível Ah, mano Caraca, véi Olha isso daqui Olha isso daqui, gelé Olha esse outro Mano, ferro, linha Cara, tem tudo aqui, véi Tem tudo aqui Ô, gelé Eu peguei uns itens meio diferentes aqui Eu quero ver se dá pra plantar, mano Você quer testar? Cara, eu quero testar tudo hoje, véi Ó, eu consegui um monte de osso também Dá pra conseguir farinha de osso aí, né? A gente tá infinita Tudo que a gente conseguiu aqui Você sabe o que a gente vai fazer, né, Hortig? A gente vai plantar, gelé A gente vai fazer um monte de enxado e plantar tudo É, véi Eita, você me tampou aqui, peraí Meu amigo Ah, ô gelé Você tá... Ah, não, não é possível Tá tentando passar a escada com a arinha, mano Ai, que burro Tá, Hortão Vamos fazer o seguinte, véi Eu tenho um pouco de linha Eu vou plantar essas linhas Porque eu preciso de cama, véi Eita, vamos plantar ali então, gelé Que coisa estranha, mano Vamos plantar Ó, eu vou vir aqui Vou fazer uma enxada nova pro gelé Aí eu vou plantar essa enxada rapidinho Só pra você ter uma também Boa, gelé É isso aí, você foi esperto Toma aí, ó, véi Beleza Agora eu vou plantar umas linhazinhas aqui Mano, que coisa estranha Gelé, eu vou plantar um monte de coisa E você vai pegando depois, mano Beleza, véi Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí Sai daqui Aí a gente vai precisar de bastante linha, mano Planta só linhas por enquanto, Hortão Porque depois a gente vai ver o resto dos itens, véi Ó, vamos lá, vamos lá Mano, tem maçã durada Então a gente vai poder fazer uma sandália definita, né Verdade, gelé Dá pra plantar isso, mano Tá, eu tô com 19 Deixa eu ver quantas Já deu 4 lãs, véi A gente vai precisar plantar mais um pouco aqui Vou usar uma cama Eu quero dormir ainda, véi Tô plantando, tô plantando, gelé Tá, cresce elas aí, véi Planta aí que eu já vou crescendo Eita, se plantou foi bife aqui do lado Ai, que eu fui comer e virou bife, mano Apesar que tinha plantado ali e tá saindo bife Tá, vamos lá Agora sim, véi Agora vai fechar todos aqui, ó Tá, eu tô com 4 Já tô com 6, Hortão Agora é só fazer aqui as nossas camas Eita, boa, gelé Eu tô com bastante linha aí também Eu vou jogar tudo pra você Vai que você usa aí mais pra frente Beleza Eita, eu quase plantei a cama, mano Dorme aí, véi Agora, quando acordar A gente vai parar de comer carne E vai começar a comer frutas, véi Frutas douradas Por assim dizer Tomara que dê pra plantar isso daí, mano Vamos fazer o seguinte Vamos pra perto de uma água Que a água é melhor, mano Bora Aqui não tá muito longe a água também, né É que daí a água a gente pode arar uma vez E depois já tá tudo arado pra sempre Daí é só a gente ficar plantando e desplantando, véi Eita, eu plantei uma inchada, se querido Tem que tomar cuidado Que eu tô plantando uma inchada também aqui Mano, isso aqui é muito engraçado, véi Ó, vamos lá, gente Não, plantei uma inchada Cadê minha inchada? Toma aí, toma aí Aí, foi, foi Ó, agora eu vou plantar aqui Mano, Hortão Não, 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 não É o diamante Não, não é possível, Geléia Cresce, 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 cresce Vem, vem Não, não Não, não é possível Meu Deus, velho Nossa, velho Geléia, planta tudo, mano Cresce, cresce, cresce Vai, vai, vai Caraca, velho Quebra tudo e vamos fazer uma plantação gigante de diamantes, mano Eita, eita Calma Eita, meu amigo Tô plantando tudo errado Um, dois, três, quatro Beleza Aqui Nossa, velho Isso aqui é muito irado, mano Pô, Geléia Já tô com seis diamantes aqui, hein Cara, eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer uma plantação de diamantes no Minecraft, véi Nossa, isso daqui é muito absurdo, Geléia E tem que tomar cuidado pra não acabar seu bunny meal aí, hein Tem que plantar ele também É meio estranho falar isso, mas tem que plantar Ah, não, véi Ah, eu já tô com dez diamantes aqui, véi Eu quero completar o suficiente pra fazer aí uns sets de armadura, né, véi Eita, Geléia Eu já tô com bastante aqui Acho que já dá pra fazer armadura, mano Ó, vamos lá Nossa, eu já tô com o suficiente pra fazer armadura Agora eu vou plantar todos os meus maçãs aqui também Porque as maçãs, elas vão dar bastante coisa Vou jogar fora essas carnes aqui? Vou comer maçãs só a partir de agora, mano Ah, Geléia, pra que carne se a gente tem maçã dourada que dá tudo aqui pra gente, mano É, véi Galera, uma coisa que eu quero pedir pra vocês, mano É que eu quero que vocês plantem a inscrição aí embaixo no canal E também se inscrevam no canal do Hurtão, véi Que tá aí na descrição Bora ajudar ele a bater os 100 mil inscritos, né, mano É, Geléia, falta pouco pra gente tá batendo os 100 mil inscritos Eu gostei aí que você falou plantar Você fez um trocadinho legal, hein Plantar os inscritos, mano Será que vocês vão crescer igual essas plantações aqui, gente? Ó, dá pra crescer, hein Vamos lá, beleza, mano Muita maçã, véi Eu quero ver você colhendo tudo isso Cara, já tô com muita Tô com um pack de maçã, véi Já tá ótimo, já tá ótimo Já tá mais do que bom, Geléia Já vou pegar tudo aqui também Já tô com quase um pack de diamante, mano Tá, eu vou fazer aqui uns kitzinhos também Vou fazer uma armadura Se quisesse, dá pra plantar também a armadura, né É, Geléia, dá pra você plantar e economiza o diamante também, né Caramba, véi Que loucura, mano Isso aqui é muito bizarro Tá, eu vou fazer mais uns gravetos E vou plantar eles aqui, mano Porque eu tô com pouca madeira Seria muito bom se fosse assim, mano Na real, não Seria meio sem graça, mas tipo Aqui pro desafio é muito legal, véi É, esses modos diferentes aqui A gente se diverte, né, Geléia Mas assim, no Minecraft normal Acho que não seria muito legal, não Mano, eu me empolgo muito, véi Com essas coisas, véi Olha isso aqui, mano Ai, meu Deus Programa muito infinito, véi Muita coisa, véi Que bizarro Tá, você já tá Eu tenho bastante esmeraldas Mas se a gente quisesse trocar, sei lá Com os villagers, sabe Loco, mano Aí sim Vamos tentar encontrar uma vila Que eu acho que é mais fácil Conseguir pérolas com villagers, véi Eu acho que é uma boa Ô, Geléia Você tem alguma coisa encantada aí no cementário? Mano, não sei Eu tinha visto um livro encantado lá no... Exato Ô, Geléia Aqui, ó Tô com um livro encantado Se a gente planta um livro encantado Quer ser ele aí? Se liga só, mano Saiu um livro encantado também, mano Mano Você já pensou se viesse um livro encantado aleatório Que se dá a hora que seria, véi? Mano Aí seria muito bom, hein Eita, eu plantei meu escudo, véi Deixa eu fazer um pra você aqui também Aí, ó Aí, aí sim Pode ser muito estranho ver o escudo saindo da terra, mano Vamos fazer o seguinte, Hortão Vamos encontrar uma vila Ver se a gente acha um clérigo E daí a gente já vai pro Nether cheio de pérolas, mano Eita, beleza Então, Geléia Vocês acham que tem alguma vila aqui por perto, mano? Ah, mano Eu acho que nesse deserto aí é impossível não ter, né Ou pra cá, pra essa planície aqui também, mano Vamos caçar elas aqui, véi Eita, bora lá, mano Hortão O negócio é o seguinte, mano Estamos aqui, véi Ali Ó, tem a nossa savana que a gente tava Ali Tem uma vila E ali, véi Olha isso aqui, mano Nossa, mano Tem um portalzão gigante pra fazer ali O que é isso? Uhum E você sabe o que dá pra fazer com o portal? Eita, meu amigo O que é que dá pra fazer, Geléia? Dá pra ir pro Nether, véi Ó Eita, tem ouro aqui Ah, mas a gente não tem picareta Hã? Ah, não Você fez picareta de diamante Eu que não fiz E agora sabe o que dá pra fazer com esse ouro? Tem obsidian, maçã dourada normal Peitoral Caraca, véi Tá, tem pederneira que eu já vou pegar Obsidian, infelizmente, não vai dar de plantar, né Mas Vamos ali, vamos ali Vamos ali na vila Que daí a gente vê o que a gente consegue com essas coisas aqui Hortig Oi, Geléia Pode falar Uma coisa que a gente nunca faz Mas que seria legal fazer O que que foi, Geléia? Ah, não Ah, não, Geléia Hoje pode, hoje pode Porque a gente tem um monte, Geléia Hoje pode Véi, muito bom, mano Muito bom mesmo, véi Ó É, dá pra plantar Esse esquerdo aqui Que a gente pegou, mano? Deve dar, véi Não vai botar fogo em mim Eita Eu coloquei aí Não Ah, dá pra plantar tudo, Hortão Que isso Eu já aceitei, mano Ó Agora a gente tem que tentar encontrar um clérigo Porque o clérigo vem de pérolas do fim pra gente Será que dá pra plantar os villagers, já pensou? Ele vai virar clérigo aqui, ó Boa Eita Eu joguei fora as carnes podras que eu tinha conseguido, Hortão Eu acho que eu tenho uma aqui, mano Tem? Não, não tenho não, Geléia Ah, véi Então vamos fazer o seguinte, mano Vamos Acho que esmeralda eles aceitam Então eu vou vir aqui de novo Eu vou plantar essa esmeralda Será que dá pra fazer uma plantação esmeralda automática Com os villagers, tipo, os villagers colher e plantar os negócios Ô, logo, Geléia É uma coisa que dá pra testar, mano Mas desse jeito você já tá muito rápido, velho É, véi Eu tô plantando aqui, ó Um monte de esmeralda Que é esmeralda infinita, mano Pra gente, véi Beleza Eu vou ver se ele libera ali Se ele não liberar não adianta nem ficar trocando, mano Ó Vim aqui Beleza Consegui um monte de coisa aqui Viu o que mais ele vai liberar Tá, ele liberou a troca por lápis lazuli, mano Só que eu vou fazer uma plantação maior aqui Vamos fazer uma plantação gigante de esmeralda aqui, Hortão É melhor, hein, Geléia Eita Plantei minxado sem querer, véi Ó, vamos lá Vamos crescer aqui tudo A gente já colhe aqui de novo Cresce aqui mais Ah, eu tô plantando minxado Ah, mano Geléia, você pegou minxado Eita, plantei de novo Eita, eu plantei até meu escudo aqui, véi Tá muito bom isso aí, Geléia Tá, eu vou ali trocar com ele de novo Vem cá, Clariguinho Ah, ele aceita ouro também, véi Se caso faltar trocas aí, mano Vamos ver o que que ele... Ele liberou glowstone, beleza Beleza Consegui liberar mais uma troca E ainda sobrou ouro Tá Ah, ele troca agora frascos de vidro, mano Dá pra plantar também, né Ah, eu acho que dá, Geléia Não, mas é mais fácil liberar com outra coisa Então vamos fazer o seguinte, ó Vou vir aqui perto da água de novo É que essa água tá meio baixa, mano Eu quero fazer uma plantação Porque ela tá meio ruim, mano Eu vou plantar um pouco de ferro aqui Aí eu vou multiplicar esses ferros Beleza Beleza, tá plantando Boa, boa Beleza, vamos lá, gente Vou conseguir aqui um monte de ouro Ó, se me ajudar a plantar ouro Eu agradeço, Hortão Eita, tô sem ouro, Geléia Tá, é só quebrar aí Beleza, vai plantando ouro Enquanto eu vou ali trocando com ele, mano E daí eu já vou liberar a próxima Cadê o... Nossa, ele foi lá pro meio da vila, mano Ih, amigo, ele saiu fora, Geléia Eu quero trocar com você não Tá, vem cá Compre o meu ouro, queridão Beleza Boa Vou liberar mais um nível E agora, se vir Vai ser pérola, mano Ele não trocou pérola, véi Ai, filho, ele chegou no nível máximo Não acredito Mil homens E agora, Geléia? O que a gente vai ter que fazer, mano? A gente vai ter que ir pro Nether E trocar, matar um Enderman Pra conseguir pérola, véi Eita, meu amigo Então vamos, então Então vamos, véi Ó, mano Tá muito insano isso aqui Então vamos lá pro portal Beleza, véi Agora a gente tem que encontrar aqui O... Os Endermens Um Enderman, pelo menos Eu acho que ele já é suficiente, véi Porque daí ele vai dropar Um pérolinha Mano Tem uma fortaleza ali Hortão, eu tava vendo esse mundo Tem uma fortaleza ali Olha aqui, mano Eu acho que essa seed é bugada, véi Tem uma fortaleza ali Tem outra ali E depois eu vou mostrar pra vocês um negócio, mano Mas primeiro eu vou encontrar esses Endermens aí, véi Porque tá muito estranho isso, mano Tem muita fortaleza Ô, Geléia, tá tão bugado, mano Que é capaz de não ter nem Enderman aqui, hein Então, véi Eu não tô vendo nem o Enderman aqui, hein Ai, tem um ali embaixo Ali embaixo Tô vendo, tô vendo Você olhou pra ele? Olhei pra ele, olhei Tá, beleza Ele vai vir aqui, Geléia Vamos vir, vamos vir Vamos esperar ele Por favor, Enderman Drop sua pérola Ele, acho que ele não Eita, ele tá aqui, tá aqui Pode bater nele, Geléia Ué, cadê ele? Calma, é nosso, é nosso Vai, vai, vai Calma, vem pra cá Vem pro mais aberto Vem pro mais aberto Aqui Vai, 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 vai Dropou Dropou Boa, Geléia Beleza, mano Agora a gente tem que fazer o seguinte, véi Você trouxe terra É, Geléia Eu tenho uma terra, mano Só uma só Tá, véi Coloca ela aí, então Calma Vai, vai Aí, boa Beleza, eu errei tudo Tá, Geléia Eu tenho só uma terra aí, mano Planta aí a pérola, mano Planta aí, beleza Agora só vai, Geléia Caraca, velho Eita É, tem que tomar uma colher pra... Você tá jogando toda hora a pérola É que quando você planta Você joga ela, entendeu? Ah, entendi Que estranho, mano Ah, não É que você tem que... Você não pode ter mais de uma na mão Senão você joga Ó, aqui Beleza Mano, que sensação da hora, véi Ó, beleza Um, dois, três, quatro Mano, quem já pensou nisso daqui? Eu plantando pérola no... Me dá uma aí No Nether Eita, uma só É, porque daí... Ó, você já tá com quantas, Certão? Eu tô com oito, Geléia Tá, vamos fechar aí umas... Bastante, véi Bora, Geléia É só ficar plantando aí, mano Planta, joga aqui pra mim Planta e joga Um, dois, vai lá Caraca, é muito complicado isso, véi Eita, plantei me enxada Não, fui eu Beleza, eu tô com duas aqui Isso aqui, quantas? Eu tô com doze Doze, tá Vamos indo, vamos indo Depois a gente planta mais lá no mundo normal E vamos ali pros Blazes, mano Porque a gente ainda tem um longo caminho pela frente Vai ter que conseguir pelo menos uma varinha de Blaze E... Artão Tá vendo essa fortaleza aqui, mano? Ela não... Não tem algo diferente nela, véi Geléia tem muita coisa diferente aqui, mano Eita, meu amigo Ô, Geléia Parece que tem uma fortaleza junto na outra É isso mesmo? Então, mano Tem coisa pra dentro ali Mas eu tinha visto Mano, é muito bizarra essa fortaleza Sério, véi Ela parece que tá replicada, mano Tem uma parte de cima que tá aí embaixo E a parte que tá debaixo tá de cima, mano Que estranho Então, olha só, mano Lembra um vídeo que... Eu acho que eu e você já gravamos, mano De Fortaleza Infinita Já, já gravamos sim, Geléia Então Te lembrou alguma coisa aqui, véi? Geléia, não é possível Você colocou aqui o datapack errado, viu, mano? Que coisa estranha Opa, acho que eu já vi Blaze Tem Blaze aqui, mano Tem Blaze Ué, mas tem um modo spawner aqui? Eu acho que não Onde tem? Deve tá no meio aí, Geléia Vem cá Vem cá, Blaze Tá, não droppou a vara Eu acho Não, acho que droppou a macarola Na lava, véi Calma, Hortão Tô com medo, véi Tá, vem cá Ô, mas é chato, véi Esses Blazes Blazes Tem que ter algum arco Alguma coisa, Geléia Senão fica muito ruim Nossa, eu matei Ah, não droppou Fiz uma jogada bonita, mano Aff Geléia, eu acho que mais lá pra cima tem de novo, hein Tá, vamos lá Você jogou uma pérola? Joguei Ah, tem que aproveitar, né Beleza, eu joguei uma também Eu errei Ah, não, acertei sim, acertei Calma, esse aqui tá no lugar bom Esse aqui tá no lugar bom Peraí, vem cá Tá descendo, tá descendo Não droppou Não droppou, Geléia Droppou Foi Boa, boa Beleza, mano Agora é só a gente voltar pro mundo normal, véi Que agora o progresso vai ser Mano, vai ser muito legal, véi Eita, bora lá plantar isso daí, Geléia Beleza, Hurtick Agora eu acho que você já imagina o que eu vou fazer, né, mano Vou transformar aqui essa varinha em pó de blaze Eita, boa Vou plantar o pó de blaze Tá, é coisa estranha Na verdade não Não, não O quê? Vou plantar o olho do fim, né, véi Ah, a gente já tem o olho do fim É bem mais fácil, né, Geléia É, mano Aqui, ó Aí planta aqui Ah, eu joguei um É o mesmo esquema da pérola Não pode plantar Ah, beleza Então eu vou te ajudar nesse daqui também Eita, eu joguei, mano É que você tem que ter só um na mão pra plantar, entendeu Ah, tá, entendi, entendi Ah, eu joguei Ah, eu joguei Vamos pegar pelo menos Você já tem quantos? Eu tô com quatro aqui, Geléia Tá, eu vou fechar mais uma leva aqui Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aqui, mais uma Ó, já tem mais uns aqui É nessa direção, pelo que a gente já percebeu Nós já jogamos um monte, hein Ó, você já tem escudo? Eu tenho escudo, Geléia Tá, então vamos indo nessa direção, mano Até a gente encontrar a Stronghold Pra fazer esse portal, mano Véi, imagina, sei lá Deixa eu ver Você tem pérola aí? Ah, tenho Tenho bastante, inclusive Tá, me dá umas aí, metade Só pra gente ir usando pérola Que é mais rápido, mano Aí, toma aí, Geléia Então, vamos embora Então, vamos jogar mais um olho, véi Porque a gente já andou muito Eita, cadê? Onde que foi isso daí? Opa, quebrou aqui na frente, véi Tá ali em cima, ó Tá ali em cima, ó Tá ali em cima Você tem quantos ainda, véi? Porque... Calma, 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 calma Ai, véi Eu tenho pouco bloco, mano Qual é uma forma fácil de farmar bloco, véi? Tipo, de um item que vira bloco Ah, Geléia Acho que... Tá, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá voltando, tá voltando, tá voltando Beleza, Hertão Ó, o último que a gente jogou foi por aqui Eita, voltou, voltou, Geléia Voltou pra trás Tá, então bora cavar aqui, mano Será que é aqui mesmo? Deve ser, véi Vai comer maçã aí Porque se tiver lava Você já tá protegido Se tiver cavernas, você tá protegido Se tiver qualquer coisa, você tá protegido, hein Beleza, Geléia Já sai cavando aí, mano Deixa eu aumentar Eu já tô ouvindo aqui os zombies Opa! Olha só Ah, Geléia Já vou cair direto aí Eita, meu amigo tá cheio de bicho aqui Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tá, calma, calma, calma Achei, 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 achei Boa, boa, boa Você tá vendo aqui? Calma aí, Geléia Tô te vendo, tô te vendo Que os bichos tá tudo atrás de mim aqui 2, 3, 4, 5, 6 Já faz o portal, Geléia Pelo amor de Deus Você tem mais olho? Completa aí, pelo amor de Deus Tenho, 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 tenho Que foi, foi, foi Eita, vai, vai, vai Vambora, vambora, vambora Caraca É isso, mano É isso Nossa, Geléia Mas Geléia, deixa eu te fazer uma pergunta Você tem um arco? Eu tenho itens pra fazer arco É, mas eu não tenho flecha Mas acho que você Eu tenho flecha, eu tenho flecha Tá, beleza, beleza Eu tenho terra também Tá, boa, Hartão Então eu vou fazer o seguinte, ó Vou plantar aqui Planta as flechas aí, véi Eita, calma aí, Geléia Que meu vento tá lotado Você tem água aí também? Água? Não, não tenho Bah Mas será que dá pra plantar o bode d'água? Não, não é possível Que? Como assim, mano? Que? Mano, que bizarro Perdi o bode e quebrou Ah, não, Geléia Ah, não acredito, véi Você não pegou aí o bode d'água? Não, saiu batata Sério? É, você quer que aqui não funciona, Geléia? Não, então acho que bugou, véi Você tem as flechas? Não, Geléia As que eu plantei virou tudo batata Então, então Então eu já tenho que fazer o seguinte, véi Ó, eu vou fazer isso aqui, mano Eu vou lá pras pilastras E vou ficar jogando pérolas pra elas, mano Pode ser, então, Geléia Acho que eu vou fazer a mesma coisa, mano Beleza, vem cá Não, não, o dragão quebrou Meu Deus Calma, véi Cara, esse aqui tá muito tenso Vamos lá, Hurtão Vamos lá Vai, Geléia, você consegue Come muita maçã aí, véi Porque a maçã é o principal, véi Ó, beleza Tá, o cara jogou uma bolota aqui, véi Tá, consegui destruir uma aqui Ai, meu amigo Meu Deus, eu fiquei com meio coração, Hurt Nossa, mano Eu já tô comendo maçã aqui direto, mano Vamos lá, vamos lá, véi Beleza Vou jogar mais uma ali Boa Não, falta mais Falta mais, Geléia Tá, beleza, Hurtão Beleza, mano Ele tá vindo, véi Eu acho que é a última Leva-se aqui, mano Eita Calma aí Baixa na cabeça aqui, véi Não, não, não Eu tenho uma cama Eu tenho uma cama Eu tenho uma cama Eu também tenho Não, acabou Acabou a minha Vai, 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 vai Calma, calma, calma Foi, foi Ele tá com muito pouca vida Tá, véi Mano, eu não tenho mais madeira, véi Você não ia fazer cama, véi Eu tenho, eu tenho, eu tenho Aqui, ó Tô, tô, tô Deu quatro Quatro? Beleza Dá pra fazer mais duas camas, Hurtão Calma, ele jogou a bolota Ele jogou a bolota Corre Corre, Geléia Ele tá vindo, ele tá descendo, eu acho Mais duas camas e fecha tudo, mano Eita, Geléia Eu acho que uma já é o suficiente, hein, mano É? É, eu acho que ele tá com muita pouca vida, mano Calma, vamos lá Fiz duas aqui mesmo assim, véi Ó, eu vou deixar colocado aqui Mano, é agora, Hurtão Só esperar ele vir, véi Só pode vir, pode vir Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Deixa eu ver pra onde a cabeça dele vai ficar virada Calma Beleza Tá, ficou pra lá Vai, 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 vai Foi, mano Caraca, velho Mano, a cama é muito forte, véi É isso Mano, a cama dá muito dano Qualquer explosão, mas a cama principalmente, véi Então, vamos pegar aqui o nosso XPzinho, mano E galera Meu Deus, 68 XP Se você gostou desse vídeo, mano Se inscreve aqui no meu canal Se inscreve no meu canal do Hurtão também Foi muito divertido aqui zerar o Minecraft Com as plantações de qualquer coisa aqui, né, velho Então é isso, mano Até o próximo vídeo Meu Deus Tchau Tchau